Porque hoje eu sei como funciona a política. E mediante isso, eu não tenho mais coração, eu não tenho mais cabeça de ser candidato a um vereador. Tá ok? Eu quero trabalhar como eu vou fazer do meu trabalho, eu quero mostrar o que eu tenho que mostrar, mas eu não sou candidato a nada. Não muda. Isso aqui nunca vai mudar. Enquanto estivermos nesse país chamado Brasil, com o sistema político desse país, não muda. Pode botar quem você quiser no governo, na presidência da república, não muda. Tá ok? Não vai mudar, não muda. Não é porque eu não quero, não. É porque eu não mudo. É o sistema político que não permite mudar. É o sistema de se fazer política que não permite mudar. O sistema de eu voto em você se você me der isso, eu voto em você se você me der aquilo. E aí eu cheguei à conclusão de que, para você ganhar para vereador, em qualquer cidade, não é só Barreiras 1, em qualquer cidade do Brasil, você precisa ter cinco itens. Qualquer um deles você ganha voto e você é vereador. Se você tiver uma caçamba, se você tiver uma autoescola, se você participar de mobilização, de greve, quebra-quebra, de... você ter uma chance grande. Se você tiver um padrinho forte politicamente, ou então se você tiver uma padrinhagem muito forte, marcar exame, marcar cirurgia, aí você corre o risco. Ninguém está errado. É porque a maneira de fazer política é assim. No Brasil existe o corrupto e o corruptor. Só existe esse sistema político no Brasil porque tem que ir à cata. Temos o Ministério Público, mas não busca. Temos... Todo mundo nós temos. Nós temos uma democracia. Nós temos um palco de autoridade. Um que fiscaliza o outro. Só que ninguém fiscaliza. Fazemos vista grossa. Ok? O cara passa seis anos, quatro anos, ganhando seis mil reais. Quatro anos ganhando seis mil reais por mês. Aí no outro pleito que ele se candidata, ele vai e declara para o TSE que não ganha nada. Ele declara para o TSE que o rendimento dele é um real. E o TSE aceita. Por quê? Porque são conviventes. Ok, gente? Então não muda. O sistema político brasileiro não muda. Então por esse motivo, não sou candidato a vereador. Ok? Sou o Barreiras Notícias. Sou o repórter bizarro do Barreiras Notícias. E faço isso com orgulho. Ok, câmera? Então para de lero-lero. Comigo não tem rola. Quero ouvir o povo. Porque aqui o povo tem vez. Ok? Aqui o povo tem vez. Aqui o povo tem a participação. Porque aqui a participação é popular. Fecha a conta e passa a regra, câmera. Acervonews.com.br Quanto tempo se passou E você não me esqueceu Eu irei Você jura que me amou E jamais teve outro amor Eu irei Quanto tempo se passou E você não me esqueceu Eu irei Eu irei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto